Olá, está no ar mais um Giro de Notícias aqui pela TV A Sua Voz. E nosso assunto de hoje é sobre as queimadas. Quando você faz limpeza na sua casa, no seu escritório, na sua empresa e queima o lixo. Será que isso pode? A gente vai saber com o repórter Gilberto Bortesi, direto do Corpo de Bombeiros aqui de Penhalzinho. Olá, você que nos acompanha pela TV A Sua Voz. Esta é uma pauta que foi sugerida pelos nossos internautas que nos acompanham nas nossas redes sociais com relação a queimadas. Agora, com a quarentena, as pessoas estão mais em casa, fazendo faxina, aquela coisa toda, e as pessoas acabam queimando algum lixo encontrado na sua propriedade, na própria sua empresa. E é por isso que nós estamos aqui na Companhia de Bombeiros de Penhalzinho para falar com o Sargento Menegoto, chefe de socorro do dia, sobre essa situação. Sargento, essa queima, ela é legalizada, digamos assim, pode ser feita? Ou qual é a sugestão de vocês? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da sua voz. Bem, na verdade, é um costume, né? Um costume da população, da região e do país todo, praticamente, nessa queimada de lixo domiciliar, né? O lixo de casa. Mas, legalmente, é proibido. Ele entra na lei de crimes ambientais e é considerado como um crime ambiental pela poluição que provoca, né? Pela própria, pela fumaça, pelos gases tóxicos que acaba soltando. Então, por parte, como legalmente já é, né? Está previsto e por parte do bombeiro também, a gente acaba não orientando, né? Acaba orientando, aliás, para que não seja feita essa queimada e que seja recolhido esse lixo para um local correto. É problema direto para a saúde das pessoas, né? Que estão mais em casa, justamente, nesse período e problema também para o meio ambiente, né, Sargento? Sim, sim, com certeza. Acaba afetando os animais próximos, né? Pode ser a morte de animais que estão próximos ali do local onde é feita a queima. E os gases tóxicos que entram na residência do vizinho, né? Geralmente, a briga popular até é essa, né? O vizinho faz uma queimada de algum lixo e vai o cheiro, vai a fumaça. E que tem partículas tóxicas, né? E acaba prejudicando, causando problemas respiratórios para quem está ali próximo. Tá certo. Obrigado, Sargento Benegota. A dica é você que vai fazer a sua faxina aí na sua casa, na sua empresa, fazer a ligação para o Disque Entulho. Existem empresas especializadas aqui em Pinhalzinho e alguma coisa também ocorre por parte da própria Prefeitura Municipal de Pinhalzinho. E aí Tchau, tchau.